Em seguida, olhamos para a situação da reabilitação de estradas na capital do país e a questão que se coloca é para onde vai o dinheiro destinado à manutenção de estradas. O Governo tem estado a priorizar manutenções de rotina relativamente a outras rubricas. O relatório do Programa Integrado do Setor de Estradas revela que para 2023 o Governo tinha programado intervenções em 18.246 quilômetros de estradas em todo o país. Neste raio de estradas, a divisão era a seguinte. Reabilitação e asfaltagem de 166 quilômetros de estradas nacionais no Pilar da Conectividade. Reabilitação e asfaltagem de 743 quilômetros de estradas regionais no Pilar da Acessibilidade. Manutenção de 17.326 quilômetros de estradas no Pilar de Preservação. Construção e reabilitação de 14 unidades de pontos. Montagem e manutenção de 36 básculas. O setor das estradas é um dos que mais recebe investimentos em Moçambique. Só para ter ideia, em 2023, o Governo investiu cerca de 11 mil milhões de meticais para fazer concretizar o Programa Integrado do Setor de Estradas. Deste valor, 3 mil milhões foram aplicados numa rubrica chamada Manutenção de Estradas e Pontes. No entanto, a questão que não quer calar é porquê é que há tanto dinheiro neste setor, mas Moçambique continua como um dos países do mundo com a pior rede de estradas. Conforme pode-se destacar, o Governo gasta mais com a rubrica da manutenção. Só de vias não revestidas foram 8 mil quilômetros de estradas que tiveram a manutenção. Enquanto as revestidas, neste caso as asfaltadas, foram 7 mil e 30 quilômetros. Longe disso, esteve a construção de novas estradas ou asfaltagem de vias. Aliás, só para ter ideia que o Governo se preocupa mais com a manutenção da rotina, mais do que todas as outras componentes, está o fato de o Executivo ter planificado para 2023 a construção de 12 pontes. Mas o Governo só construiu três. Embora o Governo afirme que a falta de dinheiro é que trava o avanço das infraestruturas no setor das estradas, ainda não ficou claro como o Executivo, através do Ministério das Obras Públicas, traça as suas prioridades. Só para ter ideia, para a efetivação do programa integrado do setor das estradas, o Governo conta também com dinheiro disponibilizado pelo Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento, Agência de Cooperação Internacional do Japão, Agência Internacional dos Estados Unidos para o Desenvolvimento, Entre outros. Várias vezes, o setor de estradas foi apontado como um dos mais mafiosos no país. É que, para alguns, o dinheiro investido neste setor é distribuído sob forma de adjudicações suspeitas, dinheiro este que cai nas contas de gente próxima que dirige este setor. Romeu Carlos, TV Sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.